O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Tese. O alimento é uma manifestação cultural importante para se entender as relações entre os indivíduos que ocupam um determinado espaço social. Os ingredientes, as receitas, a forma como os pratos são preparados e consumidos falam muito a respeito de quem somos e como interagimos em sociedade. A nossa tese de hoje pertence a Nelly Maria Teleginski e aborda as tradições alimentares entre descendentes de imigrantes poloneses no centro-sul do Paraná no século XX. Esta região do nosso estado viveu um intrincado fluxo migratório de famílias vindas do leste europeu e também de outras regiões do Brasil e do mundo. Hoje recebemos aqui no estúdio, além da autora da tese, também uma das orientadoras da pesquisa, a professora do Departamento de Pós-Graduação em História da UFPR, Karina Kozik-Belotti. Esta tese também teve orientação do professor Carlos Antunes dos Santos, ex-reitor da Universidade e também professor do Departamento de História. Falecido em 2013. Muito obrigado pela presença de vocês duas hoje aqui conosco no programa Em Tese. Olá, muito obrigada. O que motivou essa pesquisa, Nelly? Como que você se interessou por esse assunto que você desenvolveu na sua tese? Certo. Começou com a figura do próprio Carlos, na presença dele com o tema da História e Cultura da Alimentação. Foi de uma palestra, resolvi me inscrever para o mestrado com temas sobre as bodegas, armazéns de secos e molhados. E ali eu comecei um processo de leituras, de amadurecimento intelectual nessa área da cultura alimentar. Então, participando de eventos e eventos que ele mesmo promovia e fora. Então, foi através dele que eu iniciei. E o tema se tornou uma paixão, porque comer já é alguma coisa íntima da nossa vida, de qualquer ser humano, é um dos primeiros atos de sobrevivência e depois passando pelo cultural. Então, já me interessei em olhar para a história pelo filtro da alimentação, pelo viés da alimentação, como uma categoria de análise histórica. Então, olhar para a comida como uma forma de interpretar as sociedades no tempo. Que é esse livro aqui, Os Dois Lados do Balcão, que foi sua dissertação de mestrado. Foi o mestrado. Certo. E que lá você avaliou em Irati. Isso. Que é também, é um pouco essa região da pesquisa que você vai fazer. Porque eu nasci em Irati, vivi a maior parte da minha vida em Irati. Lá, eu estudei na Unicentro também, fiz o meu curso de história lá, graduação eu fiz lá. E o tema dos armazéns, ele já era, mostrava fontes ali, eu tinha fontes históricas para abordar a comida pelo armazém, através do armazém. No entanto, foi além disso. Eu recontei a história de Irati através do armazém como um centro de sociabilidade, como espaço de sociabilidade. Então, não era só alimentar-se no armazém ou comprar a comida que ia para a cozinha. Mas também toda a vida social e cultural da cidade passando por esses espaços. Considerando que Irati é uma cidade predominantemente rural. Do ladinho da igreja, da capela, das paróquias estão as bodegas como um lugar de encontro. Isso me levou, e o Carlos se interessou também muito por orientar esse assunto. Ele se apaixonou pelos armazéns, pela história. Ele mesmo se colocava muitas vezes como um frequentador. Dizia, olha, quando eu era criança, eu frequentei, eu achava muito incrível a cor, o colorido dos alimentos, dos doces. Enfim. E aí, dali, eu comecei a prestar mais atenção também na imigração. Tendo em vista que Irati é uma região de imigração eslava também. Quando eu fui pesquisar sobre os armazéns e eu queria saber a história da cidade, eu me debatia com o tema da imigração, no sentido de que não tinha uma pesquisa ainda, algumas pesquisas que pudessem me dar mais subsídios sobre a imigração na região. Tinha, sim, trabalhos, alguns artigos, alguns trabalhos ainda pequenos, mas me interessava aprofundar a imigração eslava. Também por questões do meu próprio interesse, por ser de família também, de descendentes. Eu acho que eu sempre busquei os temas de pesquisa que se aproximavam também da minha própria trajetória, como historiadora, como pesquisadora, como professora. Então, entender a imigração era me inserir também nesse processo, como descendente de imigrantes. Embora algumas famílias sejam mais, preservem mais as tradições, outras menos, a minha preservou um pouco menos, eu fui buscar em outras famílias as narrativas da imigração. Então, professora, pelo relato da Nelly, que a gente vê que as fontes que ela pesquisou, enfim, que ela foi atrás, são um pouco diferentes daquelas fontes do senso comum, vamos dizer assim, que precisa dizer que a história é feita de, enfim, de um relato escrito, ou, enfim, de algum documento que prova algo do passado. A gente consegue ver que é um campo de fazer historiográfico diverso, que vai atrás do relatoral, enfim, da própria tradição familiar. A professora pode falar um pouco sobre isso e também sobre a questão da história oral e também sobre a questão da própria identidade, que é o que a gente consegue ver nesse grupo em específico, nesse grupo étnico. Então, o que a gente percebe é que ainda predomina muito, mesmo para as pessoas que fazem, passam pela disciplina de história no colégio, de que história, por mais que os professores trabalhem de outra maneira, a ideia de que história é a história sempre dos grandes homens, é decorar data, é decorar local onde aconteceram os grandes eventos e aquilo não tem nada a ver com a minha vida, com a vida da minha família, enfim. Então, essa é uma visão que já é criticada desde o início do século XX, na verdade, e ainda assim, com toda essa crítica, muitas coisas não chegam às escolas ou não conseguem ser trabalhadas. É claro que existem professores que trabalham essa outra visão de que história pode ser feita de inúmeros tipos de registro e não só um registro escrito, oficial, carimbado por alguém importante. Não, todos nós somos importantes para alguém e essa história pode ser feita por vários tipos de indícios. Então, o relato oral, que é muito a base do trabalho da Nelly, mostra isso, quer dizer, a Nelly não foi procurar só a liderança, falando de identidades. Claro que ela procurando lideranças dentro de uma comunidade, isso faz parte do próprio método da história oral, você ganha um respeito e um acesso. Agora, você pode conversar com uma pessoa que não é considerada uma grande liderança, mas ela é uma guardiã das receitas, ela é uma guardiã daquela, daqueles costumes. Então, a gente percebe que a história pode ser feita de várias maneiras, a partir de diferentes tipos de indícios, que a gente, na história, chama de fontes, fontes primárias ou documentação. Então, tudo pode ser documento. Esse programa pode ser um documento para os futuros historiadores da comunicação daqui a algum tempo. Então, tudo que é humano, a gente considera como um indício válido de ser estudado sobre um determinado grupo, sobre um determinado período de tempo. Entendi. E daí, Nelly, você foi pesquisar essa região específica, que é ali, essa região do centro-sul do Paraná. Como que você conseguiu reunir as fontes para começar a delimitar, pensar essa tradição culinária aí nesse espaço? Eu procurei pensar essa região, que até eu faço toda uma abordagem do que eu chamo ali de centro-sul, que algumas nomenclaturas da geografia não consideram dessa forma, mas assim eu acabei aderindo a essa nomenclatura. Mas, basicamente, são três municípios, Irati, Malé e Prudentópolis. Por vários critérios de escolha. Primeiro, porque eu já tinha iniciado uma pesquisa em Irati, então eu já tinha um trânsito pela região, morava lá, então facilitava o acesso às fontes. No segundo momento, porque eu queria sair do primeiro planalto, eu queria ir para o segundo planalto, porque aqui a região de Curitiba já contava com trabalhos na história da imigração polonesa, e eu queria sair um pouco desta região e ir para uma região ainda a ser estudada, considerando que uma tese é procurar também algo inédito, algo novo, algo inovador também. Então, eu quis sair desse, ir para o segundo planalto, quis também localizei nesse segundo planalto as colônias mais antigas de imigração polonesa, fora da capital. Então, aí eu estabeleci vários critérios de análise. E uma vez que eu tinha, então, essa geografia posta, eu não podia pensar só em termos geográficos, porque eu precisei construir uma rede de relações com pessoas para serem entrevistadas, uma vez que eu trabalhei com história oral, que não dependia da geografia, e dependia, assim, justamente da formação dessa rede, que ela não tem uma lógica pré-determinada. A gente tem, assim, alguns caminhos, a gente sabe que vai localizar uma liderança ou uma pessoa disposta a falar, essa pessoa indica uma segunda pessoa, e assim nós vamos formando a rede. Eu só procurava não sair muito dessas regiões, dessas colônias. Então... Que o próprio fluxo, esse fluxo migratório que a gente fala, nem se aparece bem, assim, no seu trabalho, a gente sempre imagina, ah, são os poloneses, que, claro, tem o maior fluxo ali, mas tem muitos povos que fazem parte daquilo, e quando eles chegam já tem outros habitantes ali também. Isso é importante ressaltar. O interessante é essa nomenclatura, o que é ser polonês no Brasil no século XXI? Então, é possível localizar um polonês no Brasil ou eu localizo pessoas que se identificam com uma etnicidade? Aí entra uma questão conceitual da antropologia, que é muito forte, da historiografia da imigração, que é pensar o que constitui um grupo étnico. E esse grupo étnico, ele tem... Ele perpassa uma convivência com outros grupos étnicos. Justamente no encontro com o diferente que eu me identifico como pertencente a um determinado grupo. Então, ali, a região é toda... Ela tem os ucranianos e poloneses, mas tem italianos, tem espanhóis, tem sírios, libaneses. Então, nós temos vários grupos étnicos. A questão do povo brasileiro, que a gente chamaria dessa formação já antes da imigração, quer dizer, essa formação que vem desde o Brasil colonial e antes do Brasil pré-colonial, que é o Brasil indígena, depois o Brasil africano. E aí é toda a entrada das várias... E a imigração, então, eslava, é uma imigração recente. É um fluxo, é um povo que chega no final do século XIX. Então, ele chega já num lugar habitado, ele chega num lugar em que haverá tensão e conflito, que não é livre de... Não vai simplesmente ocupar um vazio demográfico, como por muito tempo a historiografia afirmou. Então, vai ocupar um lugar que já alguém ocupava. Então, é uma constituição geográfica, territorial e de memória também em disputa, até hoje. Então, uma questão importante da gente se salientar aqui, que a questão do que define uma região é muito mais do que a questão geográfica. É a questão do grupo, a identidade desse grupo em si. Então, essas fronteiras, elas não são tal qual coloca-se o mapa, elas são intercambiáveis. Não sei se o que puder para a gente pensar nisso. É, e assim, eu lembro de quando a Nelly, me permita dividir essa memória, de quando ela apresentou o projeto na linha. Porque ela queria trabalhar poloneses e ucranianos. O trabalho que ela fez com os poloneses, que já foi um trabalho monumental, de várias entrevistas, de muita documentação, ela queria também fazer com os ucranianos, porque são os grupos bem próximos, que estavam em disputa dentro do mesmo território, com uma cultura muito semelhante, mas, ao mesmo tempo, quando estão aqui no Brasil, surgem essas tensões. Quer dizer, o raciocínio dela já estava apontando para essa questão identitária forte, que aparece muito aqui no Paraná, principalmente, e que, enfim, uma das coisas que o próprio grupo do Carlos e o Carlos, o professor Carlos, sugeriu, olha, escolhe um dos dois, e ela escolheu os poloneses, porque, de fato, tem a peculiaridade polonesa, no fato do próprio território da Polônia ter sido dividido durante um bom tempo, século XVIII, XIX, ele é reconstituído depois, e aí que se criam novamente os poloneses. O que é ser polonês? Que é uma questão que a Nelly responde de uma maneira que não é definitiva. Ser polonês é dois pontinhos, isso e isso. Não, ela vai mostrando como que essas identidades, como acontece com qualquer outro tipo de imigrante, ela é reconstituída, e ela não permanece igual no seu lugar de origem também. Então, a gente também percebe que ser brasileiro hoje depende muito do lugar onde você está, da sua classe socioeconômica, da sua herança racial, étnico-racial, do gênero, de várias coisas que determinam como que você se define como brasileiro ou brasileira. e indo para outros lugares, você se reconstitui também. Então, acontece muito isso. E é muito fascinante ver esse tipo de coisa num trabalho sobre história da imigração. Como que esses grupos vão se reconstituindo e a própria ideia de que a cultura pode ser algo que agregue as pessoas, e aqui no caso polonês é muito evidente isso, a alimentação é uma das coisas que agrega, que cria e mantém sociabilidades, lugares de encontro, celebrações, e depois ao mesmo tempo também a cultura pode separar, ela pode ser usada para falar nós não somos iguais aos ucranianos, nós não somos iguais aos outros grupos que estão aqui. Então, a gente quer estabelecer a nossa especificidade, que não é necessariamente a mesma dos poloneses que estão lá na Polônia. Então, é bem fascinante, é bem trincado isso. A gente compreender como que esse tipo de questão hoje também repercute muito no nosso cotidiano. Tá certo. Obrigado, professora. O Intese faz um rápido intervalo e a gente já volta. O Intese de hoje está falando sobre a tese da Nelly Maria Teleginski, que estudou as tradições alimentares entre poloneses no século XX na região centro-sul do Paraná. O trabalho recebeu recentemente uma menção honrosa na primeira edição do Prêmio da Associação de História Cultural em um evento ocorrido na cidade de Campinas. Bom, Nelly, antes que a gente fale sobre o prêmio, enfim, que é super importante, eu gostaria que você contasse um pouco mais como que foi esse trabalho de você reunir as fontes e, enfim, trabalhar com essa questão das receitas tradicionais, das tradições. Você chegou a observar uma questão lá na Polônia também. Gostaria que você falasse um pouco desse cerne aí da sua pesquisa. Então, a pesquisa, ela é deliciosa. Já posso dizer por aí, né? Muitos, às vezes, eu comentando com os alunos sobre a pesquisa, eles dizem Ah, professora, você deve ter comido muita coisa durante a pesquisa. De fato, eu tive esse contato muito próximo com a gastronomia, com a culinária, com as tradições alimentares. Porque a maior parte das minhas entrevistadas, então, a maior parte do grupo são mulheres. Que são, como a Karina já apontou, guardias da memória alimentar do grupo. Embora eu tenha também entrevistado alguns homens, mas foram entrevistas feitas na cozinha, sim, com as narrativas dessas mulheres, com a apresentação de algumas receitas que eu pude fotografar, organizar na tese. Marquei entrevistas, né? Para que elas pudessem preparar alguns pratos, porque não era o critério, né? Que elas preparassem esses pratos, era apenas que elas falassem deles. Mas elas faziam questão, muitas vezes, de mostrar como fazer. Para elas, era mais fácil narrar pelo gesto. Eu acredito que aqui tem uma dupla abordagem da pesquisa, né? Que um campo é a história oral, aquilo que se fala, a memória sobre aquela tradição. E outra é a memória gestual. Essa aqui é um saber que está na mão, na mão e que perpassa a memória também. Mas é como dobrar um pirogue, por exemplo, como enrolar uma folha para fazer o charuto de repolho, ou goombi, que é na língua polonesa. Essa mesma experiência de observar a comida sendo feita na região da pesquisa aqui no Paraná, também pude observar na Polônia durante um período que eu passei lá, né? Um período curto, não chegou a ser uma presença de campo muito longa, mas suficiente para entender algumas práticas, até mesmo fazer algumas comparações. Por exemplo, as semelhanças em alguns pratos. O pirogue, para mim, se tornou... A tese mostrou ele como um elemento emblemático, tanto na Polônia quanto aqui no Brasil, e não apenas para os poloneses, né? Ele é um prato que muda de nome, ele tem nomenclaturas, por exemplo, perorre, ou varenic, ou pirogue, dependendo do grupo que está cozinhando esse prato. É uma culinária disseminada pelo leste europeu todo, né? Incluindo a Rússia, né? Agora, no Espírito de Copa, aí a Rússia veio muito à tona. Então, a gente percebe muitas práticas russas que foram incorporadas também pela culinária polonesa. E aqui no Brasil, a gente tem a culinária local, né? Que vai se incorporar à culinária polonesa. Então, é um caldeirão mesmo de influências, né? Eu vou dar um exemplo, assim, bem prático sobre o que é essa influência, como o pirogue, né? Que é o prato emblemático sendo feito com feijão, por exemplo. Que é um prato emblemático para o brasileiro, né? Como o caso da feijoada, que eu sempre desconstruo essa ideia da feijoada também, mas ele está ali como elemento da culinária brasileira. Então, essa mistura de dois pratos, né? O emblemático da Polônia com o do Brasil. O pirogue de feijão aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ou, por exemplo, massas de mandioca ao invés da massa de trigo, que é europeia. Então, a mandioca é indígena e está na culinária do descendente de polonês fazendo um prato chamado pirogue. Então, o nome ficou, mas a receita se adaptou. Então, eu percebo que nessas idas, essas cozinhas, né? E as memórias dessas pessoas, eu pude perceber as influências múltiplas, né? Na culinária, essa troca de saberes. Porque os imigrantes, quando chegaram aqui no Brasil, eles tiveram que aprender a lidar com os alimentos locais. Eles não puderam reconstituir a sua culinária logo, imediatamente, a sua chegada. Os primeiros meses aqui no Brasil foram de aprender a comer aquilo que se dispunha aqui, né? Era o milho, era a abóbora, era a mandioca. E a gente percebe essa permanência desse saber que foi se refazendo ao longo das gerações. E hoje a gente tem esse resultado, né? Essa tradição, né? Que tem uma longa história, né? Poderíamos até citar um antigo historiador aí da historiografia francesa, o Fernand Brodel, falando da longa duração, né? Mas hoje a gente trabalha com os conceitos de identidades culturais, né? E até mesmo de um sentimento das novas gerações pelas tradições dos antepassados. Isso é até uma questão que eu ia te perguntar, né? Existem esses grupos que, enfim, os poloneses, os ucranianos, a gente vê que existe a questão de você trabalhar a língua, né? Além da... tem os alimentos também, tem a língua, a dança, outras questões culturais, né? Que eles também mantêm, assim, como algo de identificação com o grupo de origem europeu, vamos dizer assim, né? A comida, ela é apenas um dos traços da identidade cultural, né? Ela perceba, assim, que a questão da religião é muito forte para os poloneses, né? Para os grupos eslavos, mas na minha pesquisa isso ficou muito evidente. A religião... a língua é fundamental, né? E a comida, ela vem nesse... nesse contexto. Inclusive, a comida servida nem em... em... em rituais religiosos, né? Dois rituais são fortes, assim, para eles, são a Páscoa e o Natal, em que os pratos são preparados de acordo com a tradição, né? Para esse momento. Por exemplo, levar a cesta, no sábado, a Lului para a igreja para ser, né? Benzida pelo pároco, né? É uma tradição que tanto os poloneses quanto os ucranianos mantêm. Então, eles preparam alimentos que são para essa ocasião, né? Tem uma classificação e uma hierarquia desses alimentos para a questão religiosa. A língua também, né? Denominando esses pratos, mas a língua falada entre os mais velhos. Nós temos um problema seríssimo aqui no Brasil, que foi a nacionalização na época do Vargas, né? Que proibiu as línguas estrangeiras, o que acarretou para as gerações novas a falta de contato com a língua. E muitos não sabem falar. Então, muitas da minha geração, inclusive eu, tivemos muita dificuldade para lidar com essa língua dos avós. Alguns conseguiram aprender. Eu tive que aprender durante a pesquisa, né? Além do que eu já tinha contato em casa, algumas palavras. O vocabulário para a tese, que era o vocabulário da comida, eu tive que estudar. Eu frequentava cursos durante a pesquisa. Eu tive contato com professores e poloneses, né? Para poder escrever corretamente, para poder ter esse contato. Porque eu pensava assim, não vou esperar aprender uma língua estrangeira para conseguir fazer uma pesquisa com o grupo, né? Claro. Eu queria... Eu via que era necessário logo, né? Que se fizesse uma pesquisa... Eu tinha uma... Eu tinha uma urgência em fazer essa pesquisa, né? Eu queria... Eu tinha uma ansiedade, assim, mas assim, por fazer logo, porque eu percebi assim, daqui a pouco eu não... De repente eu não passo essa oportunidade de abordar esse tema, né? Então, eu falei, vou e fui aprendendo no processo, né? Língua e culinária. E me conta um pouco essa questão do prêmio, né? Que você recebeu uma menção honrosa. O que isso representa, assim, para a sua carreira, né? Como pesquisadora, professora e representa também para a nossa universidade, de alguma maneira. Certo. Então, a Associação Brasileira de História Oral, hoje ela... Ela tem um grande número de pesquisadores, né? Que usam a história oral como fonte. É uma metodologia que foi possível a partir das novas tecnologias de informação e comunicação, né? O uso de gravador, o uso de câmera, o uso de... Aproximação também da história com a antropologia, com essa questão do contato com a tradição, com as narrativas. E quando eles lançaram esse prêmio, né? Esse prêmio, a minha tese, ela se enquadrava, né? No perfil, né? Do prêmio, né? E o programa de pós-graduação, né? Fez um esforço e encaminhou toda a papelada, né? Que precisava lá a documentação. E foi aquela surpresa, né? Aquela surpresa gostosa de ter recebido, né? A menção honrosa, né? Então, eu lembro que no dia do prêmio, eu super ansiosa, né? Pra receber lá em Campinas, a professora que fez... Uma das professoras que realizou a leitura, né? Ela é da PUC, da PUC de Campinas, né? PUC de São Paulo. Foi uma banca que se formou. Então, eu passei por duas bancas. A minha banca é doutorado e uma banca que foi formada pelo prêmio da associação. Então, banca de especialistas em história oral. E pessoas gabaritadas na área. Então, uma das pessoas que eu encontrei, ela falou assim, foi uma delícia ler o teu trabalho. Deu vontade de comer aqueles pratos, né? Então, eu acredito que na tese eu consegui passar essa sensibilidade sobre o que foi a pesquisa, o que foi o sentimento daqueles que falaram ali, dos meus próprios sentimentos, que eu consegui fazer ali um caldo, né? Isso apareceu lá na hora do prêmio. Então, eu fiquei feliz, assim, por ter passado novamente por um critério científico e ter chegado nesse prêmio, né? Porque demonstra, primeiro, que a história oral é uma fonte riquíssima de análise histórica. Demonstra que a alimentação é um dos temas mais importantes desse século. Porque eu pensei também o que é hoje o sistema alimentar. E eu dialoguei com questões mais amplas, né? Como a soberania alimentar, que é a preservação dos saberes das comunidades tradicionais, né? Contra todo um processo de homogenização do gosto, né? Que o Carlos trazia muito forte isso para nós, né? O Carlos Antônio, na abordagem da história da alimentação, ele trazia essa ideia do gosto, né? Do gosto não apenas como paladar, mas o gosto construído culturalmente, né? Então, eu procurava pensar essa pesquisa além dos poloneses, além da culinária, né? Mas pensar também no patrimônio, na comida como patrimônio. Então, eu senti que esse patrimônio foi valorizado pelo prêmio, ainda mais, né? Eu gostaria também de abordar, né, professora, a questão da própria coorientação, né? Que, enfim, essa tese, ela tem essa característica que acabou, enfim, até sendo agraciada com o prêmio, lembrada, né? Que, assim, é a participação do professor Carlos Antunes, né? Que, inclusive, ele lembrou bastante aqui no programa. Mas gostaria que a professora citasse um pouco, né? Falasse dessa importância dele, né? Para o próprio departamento de história da universidade. E também como que foi esse processo de coorientação, né? De, enfim, pegar a tese no caminho, né? Porque, infelizmente, o professor faleceu em 2013 e até o momento da conclusão, vamos dizer assim. Da conclusão, né? Pois é. Foi uma situação, assim, que ninguém gostaria que ocorresse, né? Assim, o Carlos, ele deixa um vazio do tamanho dele, da magnitude que foi o trabalho dele, da contribuição que ele deu, não só para a Universidade Federal do Paraná, mas por ter sido um pioneiro aqui no Brasil, na área de história da alimentação. Então, ele estava com um grupo, em formação, né? Com os orientandos, as orientandas, já pós-doutorandos também. E a gente se viu surpreso, né? Com o falecimento dele, tão repentino. E foi uma readequação que a gente teve de fazer dentro do programa, dentro da linha de pesquisa, né? E eu acabei, né? Ficando com a... Mais a Nelly me escolheu do que eu a escolhi, né? E muito por conta dessa questão de eu trabalhar, assim, para quem não me conhece na universidade, eu trabalho com a história das religiões, né? Eu não trabalho com a história da alimentação. E, na verdade, ninguém do grupo da nossa linha trabalhava especificamente com a história da alimentação diretamente, né? Era o Carlos, né? Então, o que a gente procurou fazer foi acolher todas as pessoas que estavam sendo orientadas para, assim, para honrar da melhor maneira possível e manter da melhor maneira possível esse trabalho com a história da alimentação. Então, foi... Eu peguei justamente na metade, né? Do caminho. E, assim, muito da história da alimentação, a Nelly é que trouxe. Eu é que aprendi com ela e não... Ela aprendeu comigo. Isso sempre ficou muito claro para ela. Nelly, eu não entendo de história da alimentação, mas vamos lá, né? Vamos tentar... Porque, assim, muito do que ela trabalha, trabalha também com aquilo que eu pesquiso que é uma questão mais geral de história cultural, de preservação cultural, de todas essas questões de patrimônio que ela trouxe tão bem, né? E de identidade cultural, que aí, sim, é algo que dá para conversar mesmo não sendo com o mesmo objeto. Eu trabalho com religião, ela com alimentação, com grupo étnico, né? Então, foi uma coisa delicada, né? E que eu procurei fazer da melhor maneira possível. O que eu fico muito contente é... Não só eu aprendi bastante de história da alimentação, mas a gente vê que o trabalho do Carlos foi tão bem feito que as pessoas que ele orientou agora estão continuando, estão preparadas, né? Estão sendo reconhecidas, né? De que esse trabalho que ele iniciou lá atrás agora tem um reconhecimento, está crescendo, e essas pessoas vão orientar outras pessoas e vão... E esse trabalho vai continuar. Isso é o que é o mais importante, né? Que aquilo que ele iniciou de uma forma tão pioneira aqui está se espalhando pelo... Não é só pelo Paraná, pelo Brasil, né? Então... E ter um reconhecimento como esse, né? Numa associação que é nacional, que tem uma projeção que não é só nacional, mas também internacional, foi assim, para a gente, foi uma grande satisfação, né? Porque, assim, foi algo... Assim, foi uma pesquisa iniciada com o Carlos, então, assim, eu não considero essa pesquisa... A Nelly é minha orientando, né? A gente não tem nada nesse mundo, né? A Nelly passou por mim e, felizmente, assim, ela teve uma forte influência do Carlos, né? E, felizmente, assim, ela já tinha um caminho andado por conta até do mestrado, né? Então... E ela agora tem toda essa condição de continuar esse trabalho com outras pessoas, né? Perfeito, professora. Bom, agradeço muito a presença de vocês duas aqui hoje. Muito bacana aí a ideia. Parabéns pelo prêmio. Obrigada. E, enfim, acho que existem outros passos possíveis, né? Camisa, a sua tese abre muito espaço para se pensar outros temas, né? E até outros estudos que podem ser feitos por você ou até por outros pesquisadores, né? Agradeço muito a presença de vocês duas. Muito obrigada. O Em Tese de hoje fica por aqui, mas é sempre importante lembrar que todas as teses tratadas em nossos programas se encontram disponíveis no acervo institucional da UFPR no endereço portal.ufpr.br. Além disso, você pode acessar nossos endereços nas redes sociais para assistir a esse e outros programas da UFPR TV. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto